Olá pessoas do mundo, hoje estou aqui para dizer que neste canal lixo e parado, mais vídeos serão postados em breve, o problema é que eu não estou tendo tempo, e vocês devem estar muito curiosos para saber o porquê, bom, o motivo é que eu estou sem tempo nenhum por causa da escola e tals, então assim que eu tiver mais tempo para fazer vídeos eu farei, e também quero que vocês deixem nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo, bom, vocês também devem estar em dúvida no porquê, de eu estar fazendo esse vídeo, é por causa que hoje é sábado e eu tive um tempinho, e também eu estou querendo saber como que coloca a voz daquele cara no google tradutor, Bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa voz que está narrando o tema do vídeo para vocês é uma baita de uma voz filha da... Então galera, se você gostou, deixe seu like, deixe também nos comentários alguma coisa que você saiba sobre essa mulher ai do google tradutor, Então o vídeo vai ficando por aqui, e agora fiquem com tudo isso que eu estou falando, só que dessa vez em japonês, Pois é, essa animação eu tive que fazer no peito porque a pilha está sem bateria e eu não sei fazer nada no peito, TCHUUU Essa mulher do google tradutor também é muito burra porque quando a gente coloca TCHUUU Ela lê TCAGAUU TCHUUU Tch Niagara Tch A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL